Esta é S10, Chevrolet S10 2.4 versão Flex 2008, sim, em 2008 já tínhamos a versão Flex, bebe pra caramba, faz um barulho do caramba, parece que vai levantar voo de tanto barulho, você pensa, nossa, vai andar muito, não, não anda, mas é uma compensação, um consumo, o consumo é de um foguete, o consumo vai vir de acordo. Então basicamente é um consumo alto, versão Flex, e vamos fazer um apanhado geral e ver o que a gente tem aqui hoje. Qual a diferença que dá 2008, 2023? E eu acho que ela envelheceu algumas coisas bem, outras bem mal. Vamos ver o que a gente tem aqui. Segue Via Felizes, escreve Via Felizes Stock, nossa parceira de avaliações automotivas, e você vai ver aqui todo o estoque deles aí. Basicamente aqui a gente tem uma que está bem judiadinha, caminhonete que talvez tenha sido usado no serviço, versão Advanced, assim ó, bem, digamos assim, básico, temos estribo, temos capota marítima, versão Flex Power, pneus BF, temos engate, e obviamente, não me pergunte se vai ser em LED ou não aqui, né meu amigo, aqui a gente está falando de picape, olha aqui, uma boa altura aqui, né, mas ela não é tão alta aqui ó, aqui, digamos assim, hoje, uma picape estaria mais ou menos assim de altura, seja uma Hilux, seja uma Ranger, enfim, ou seja, essa desse 10 aqui, ela é baixinha, em contrapartida, as suas irmãs. Antigamente as picapes eram um pouco mais baixinhas, elas estão cada vez crescendo mais, um pouco vai virar um tanque de guerra. Pois bem, vamos começar aqui pela frente, ó, valores comuns, halógenos, já estão bem judiados, bem machucadinhos, né, e aqui a gente tem milhas aqui. Então, um para-choque básico, pode vir até descascando aqui, não tem uns dois vincos aqui, então assim, esse modelo aqui é um modelo assim que quebrou, digamos um pouco aqui, aquele visual antigo e cansado que a gente tinha da S10, mas ele também não foi grandes coisas internamente, mudou um pouco, mudou um pouco mais aqui a parte frontal, foi um facelift, né, então teoricamente essa aqui é a versão que não teve tanta atualização, vamos ver agora o que que ela oferece, e ela é bem básica, diga-se por passagem. Pois bem, aqui a gente tem pneus 16, bem basicão aqui, então vocês podem estar vendo, ah, não é 16, é 15 ainda, meu, eu jurei que eu tive 16, ó, pneu 15, então, ó, hoje em dia você não vê mais picape pneu 15, você vê que é por causa do perfil dela já, né, da época, ó, ela não é, não parece ser alta, mas ela tem uma boa altura em relação ao solo, tá, então, esse estribo aqui, inclusive, tá um pouco mais alto até mesmo que a minha frontilha, e ela é baixa aqui, né, curioso esse fato. Ah, 15, então você vê a 15, até me enganei, hoje em dia não, é impensável, as picapes são de 16 a 18, e, digamos assim, em 2015 começou a ser implementado 18 nas caminhonetes, e agora todas são, a maioria, né, das topos de linha são 18. Aqui a gente não tem pisca-alerta na lateral, obviamente, vai ser aqui, então mal a gente tem pisca-alerta, né. A brilho de portas é de uma picape velha, eu não ia dizer carro de luxo, que a gente diz muitas vezes, ó. Uma coisa que me intriga aqui é isso aqui, ó, eu sempre paro num lugar que tem aclive, ó, Nossa, ó, tá vendo isso aqui, ó, isso é um acabamento de vectra, curioso, né, olha esse pegador, curioso, né. Olha só, uma apanhada geral aqui, ó, eu gosto desses bancos aqui, estilo caminhonete antiga, estilo F1000, motorização, e agora, em seguida eu faço uma análise do que a gente tem, que a gente sabe que vai ser um feijão com arroz puro, né. Olha, o que a gente tem de motor aqui, meus amigos? Nós temos um motor 2.4 flex, 141 cavalos a gasolina, de 21 quilos de torque, fazer assim na casa de 14 segundos. E olha, se for 14 mesmo, não é ruim. Não é ruim porque antigamente as picapes faziam com uma média bem ruim, as flex. Digo mais, a Ranger 2.0 hoje, ao menos na ficha técnica dela, diz entre 14 e 15. E isso na versão diesel, ó, então eu acho que não tá nada mal não, hein. Peso de 1680 quilos, 5 marchas manual, a gente tem um veículo que faz uma média aí de 5 a 7 na cidade e de 9 a 11 na estrada. Eu acho difícil bater 11, hein, sendo bem sinceros. Vamos ver o acabamento então, meus amigos, aqui, ó. Vamos ver o acabamento então. Isso aqui me lembra um pouco o Vectra. Esse tipo de acabamento não é uma borracha, é um acabamento diferente e não é ruim, né. Não é um plástico, é um... não sei o que acontece aqui. Não é um acabamento diferente. Olha onde é que fica a hidros elétricos. Curioso, né, e o tipo de alavanca. Olha o fechamento aqui das portas. Engraçado, né. Só esse porta-objetos aqui é muito fraquinho, não cabe nem uma garrafinha direito. Obviamente não vamos ter bancos elétricos, né. Vamos ver aqui, atrás se mantém o acabamento. Vamos ver, ó. Baixa tudo no toque, já é uma grande coisa, né. O acabamento aqui é bom, é bom manter o ganchinho aqui. Parte de vidro elétrico, né. Acabamento não tá ruim, tá mantendo. Quer dizer, ruim é, só tá mantendo. É, já ajuda. Alavanca envelheceu um pouco mal, minha opinião. Freio de pé aqui. Liberação de freio, tá escrito aqui. Aqui temos as luzes. Um instrumental aqui. Bem simplório, me lembra um pouco um Vectra, mas uma conversão piorada, né. Vamos tirar essa coisa aqui, esse Cicred aqui. O Cicred tá crescendo muito na minha região. Tá crescendo muito. Bom, o volante aqui tá bem alto. O cara que deixou aqui, deixou bem alto de propósito. Aqui os piscas normais, ó. Se liga na chave, que é uma das elas que tem problema na chave, que as caminhadas são antigas. Se eu te contar. Sai desde ar arredondadas, padrão da época. Somzinho Pioneer, padrão da época. Ar-condicionado. Aqui, ó. Estafadinha. Ok. É do tempo que era fechado. Bom, não vou forçar. Não temos espelho. Temos aqui, temos. Temos uma luzinha, cortesinha. Não temos PQP. Pô. Ah, tem. Tem. Alguém tirou. É, o dono tirou os PQPs. Então é isso aí. Ó. Ah, e o padrão da época, câmbio. O padrão da época, o câmbio que vai ficar assim, ó. Quando é versão diesel, né. Ó. Câmbio comprido. Alongado assim. Então, né. Aqui a gente tem um porta-objetos. Aliás, porta-objetos. Tô viajando. Ah, é. Tem isso. Porta-objetos aqui. Essa é o inesperável. Aqui é um encosto. Ó. De banco. E aqui é pra botar um, talvez, uma terceira pessoa. Uma pessoa grandona aqui. Vai saber. Vai saber. Cara, eu gostei um pouco desse estofadinho aqui. Me lembra as F-1000. Estofadinho. Então, no mais, aqui não tem muito a que ver, não. Aqui incenso. Aqui cinzeiro. Esse tipo de acabamento aqui. Tô na dúvida se isso aqui é original. Aqui tá. Já na lata. Imagino que não seja. Mas tem que estar interessante. O que vocês acham aqui desse acabamento? Simploro, minimalista e sem graça, né? Neste ano aqui, tá? Já tinha a picape melhor e a Hilux já estava dominando. Aqui, ó. Vou botar na tela agora a Hilux 2008. Ó. Vocês viram? Ó o acabamento do interior da Hilux 2008. E aí? Vocês viram? Tudo bem, que essa aqui é pé de boa, é pra ser barata e tal. Vou botar agora a S10 2008, top de linha. E aí? O que vocês me dizem? Desatualizadaça, né? É. Infelizmente. Infelizmente, a S10 ficou um bom tempo desatualizada no nosso mercado, entregando essas quinquilherias. É um modelo que já estava sem face lift, já estava cansado, e depois eles tiraram, e depois ela voltou em 2012. Outra aqui na tela, 2012. Boa diferença, né? Então, assim, a S10 teve uma lacuna entre 2006 a 2012 na entregabilidade dos seus produtos. Então, alguns vão passar a percepção de que não vale o dinheiro ou que estão desatualizados em conta a partir dos seus pares concorrentes. Isso que a Hilux não é das que mais atualiza. Claro. A versão 2008 da Hilux, ela foi assim um baque no mercado. Igual foi o New Civic, na época do sedãs, foi a Hilux, ela quebrou bastante paradigma. Na verdade, eu estou na dúvida se é 2008. Acho que foi 2008 no nosso mercado, mas tenho uma dúvida se não é 2007. Enfim, posso ter errado essa informação. O espaço interno, essa picape aqui, é meio complicado. Esse volante está bem para cima, ele tem ajustes aqui, mas eu nem vou mexer muito, porque eu estou já meio velhinha. Um palmo de cabeça aqui, o volante está meio alto, então você pode te guiar assim como se fosse estar andando de ônibus, né? E, cara, está legal. Para a posição de dirigir dela, que não é tão agradável, sendo bem sério, não é das mais gostosas de direção, está bom. Estou atrás da coluna, parece que estou fugindo de agiota. Quem diz o Xenon, então estou, 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 estou legal. Vamos ver atrás como fica o espaço. Eu achei ela meio chata de guiar, não gostei muito e não é só por causa da morosidade do motor, não. O ano, acho que pesou um pouco também, mas o projeto inteiro, na verdade, né? Então, basicamente fica isso. Você fica com o joelho bem, bem, inclinado, fica posicionado assim. Então, isso faz com que o meu joelho bata aqui, ó, dois dedos. Eu posso botar um pé um pouco mais aqui embaixo, ele fica ruim, machuca o tênis, suja, né? Aqui, ó, mais ou menos quatro dedos. Para a cabeça não está ruim, melhor que uma toura, com certeza. Não está ruim, mas, nossa, preocupante aqui a distância do joelho aqui. Preocupante mesmo. Se eu sou um cara de 1,75 e estou com esse problema, hoje num cara grande, assim, um animalão aqui, não dá. E essa aqui já é a versão que o cinto é de barriga, né? Não tem coxa e cabeça para os três, tem um buraco aqui no meio. O cara do meio, então, realmente nem é a gente, né? Não tem seda de arca atrás, obviamente, pela data do modelo, né? E, bom, mesas atuais tem hoje em dia. Então, basicamente é isso. Vai dever bastante em segurança. Ah, meu Deus. Tem um porta cinzeiro aqui na porta. Dá para ver que isso é de outra época. Que loucura, cara. Então, eu vou fazer um videozinho só disso aqui. Então, no mais, é isso aí. Vamos ver agora com a samba e encerrar a avaliação. Faça um triple C. Curta esse video aí para ajudar. Você pode se assinar no canal também. E eu tenho um método de renda máxima também, que é um curso de investimentos que eu passo. Tem link na descrição se você se interessar. Taxa de retorno de 2% a 6% no mês na Bolsa, numa média. E você pode conseguir ganhos reiterados. Explico melhor no site. Ah, não é nada a ver com tigrinho, nada a ver com outras coisas lá de aposta. É investimento na Bolsa de Valores com ações. Ó. Que loucura. Portas cinzeiros. Interessante. Parafuso, eu mostro, né? Ó. Assim que fica sem a minha presença. Não é ruim de espaço. Não é assim, nossa, que picape feia, né? Não é assim, mas também não é... Tu não morre de amores, não. Isso aqui eu acho que é mais para trabalho e... Assim, ó. Tem família e tem que ir em um sítio, assim, uma coisa assim, né? E vamos a caçamba aqui, padrãozinho, ó. Você pode ver que ela não é tão larga aqui, ponta a ponta. Isso aqui deve ser para uns... Cara, capacidade de carga aí uns 800 quilos, mil quilos no máximo. Ninguém obedece a questão de carga, muito ou pouco, né? Mas eu acho que ela aguenta bem o peso. Só que a litragem é nitidamente menor que as versões mais atuais. Vamos então o preço de peças que está ficando noite aqui. Seguinte, o farol custou na média de 600 a 800. Kit de passilho de freio 150 a 200. O pneu fica a média de 3,5, 5,5, se você botar misto, né? Senão você consegue menos valor com o rodoviário. Seguro, não tem como botar. E tudo mais é isso, pessoal. O que você achou da avaliação versão 2.4? Não tem muito o que falar dela, não tem tanta questão tecnológica, não tem muito o que mostrar, não é mesmo? É mais no guiar, vou dar uma voltinha com ela agora. Mas não é boa de guiar, não. Eu não gostei muito. E não é só questão do ano, né? Eu acho que é a questão da, como eu posso dizer, dirigibilidade dela mesmo. Eu achei ela meio chatinha, chatinha de guiar. Então, tudo mais é isso, pessoal. Eu peço que você faça um curtir aí. Valeu! Vou subir os vidros aqui. Nossa, esse volante aqui tá igual volante de caminhão mesmo. Estersamento ruim. Tipo, precisa dar muita volta, tá? Pra ela conseguir virar. Vamos ver se o ar-condicionado gela alguma coisa. Sem querer apertei ali. O sistema de amortecimento dela é coisa de louco. E isso treme. Isso balança. O cara que... Que deixou isso aqui e vendeu na loja. Gosta. Tem sonho de... Nossa, que loucura! Ela tem uma folga igual a Ranger velha que a gente tem no sítio. Ela tá com a nítida folga no volante. É, essas picape mais antigas, assim... Estão sempre muito judeada. Nossa, que era gostoso, cara. Acho que a minha picape não tá gelando tão bem, mano. Vou ter que... Vou ter que dar uma mexida nela. E vai alguém pra... Pra ver o que que tem. Ah, o cara me atrapalhou ali ainda. Além daquele cara ali, tinha outro cabeçudo ali do lado. Nossa, que roncadeira. Cara... Bom, a S10 é famosa por ser... Como é que eu posso dizer? Ser mangonona, né? Ó. Nossa, essa aqui não é mangonona. Essa aqui ela anda tudo... É bem complicado de guiar. Ter uma picape dessa, desse tipo, assim, pra uso diário... E não vai me dizer, assim, tipo... Talvez você esteja entendendo que essa aqui tá judiada. Pode ser. O problema é que toda picape... Hoje. Nós estamos em 2023. Toda picape que eu vou ver, tá? Que eu vou ver. E seja, tipo... Como é que eu posso dizer? Ano... Toda picape que eu vou ver em 2023. Hoje em 2023, toda picape que eu vou ver. De 19 pra baixo tá um caco. Por quê? Não sei. Eu acho que elas são muito utilizadas. O pessoal usa muito. Quem compra picape, eu acho que usa muito mesmo. Sabe? E acaba tendo por colateral isto. Perfeito? A minha 2015 é muito boa de guiar. Tudo direitinho, certinho. Mas eu sou o único dono, né? Então, nem queria puxar sardinha. Pra Frontier e tal. Não, não, não. Nem pra... Pra eu ser o cara cuidadoso. Eu não sou. Nossa, que chato que tá aqui. Perri bem a hora do rush, pessoal. Seis horas aqui. É interior? É. Mas seis horas é... Tranca tudo. Bom, no mais é isso, pessoal. Tô encerrando esse vídeo. Eu faço o trigo pra você. Valeu e... Nossa. É... Todas as avaliações que eu fiz. Essa aqui de andar é o mais estranho. Eu faço o trigo pra você.